Agora eu tô sozinha, que eu tenho vocês pra cuidar, que o pai de vocês tá feliz, que a cidade toda tá em festa, que ele tá com outra pessoa. Não precisa vir aqui pra me dizer isso, tá? Aquela mulher acha o quê? Que eu vou falar pra vocês odiarem a mulher que tá com o pai de vocês? Sim, ele tá com uma outra mulher. Eu não vou falar pra vocês que vocês têm uma madrasta e que todas as madrastas são más. A gente tem que enxergar a história por um outro eixo agora. E o erro é dele. Não é nem meu e nem dela.